Boa noite, vamos lá. Eu estudei em Baltimore e eu lembro que na minha Shiva Motzei Shabbat, sábado à noite, tinha um shiur opcional. Nesse shiur, quem dava esse shiur era um Rav chamado Rav Heinemann. Ele é o Rav de uma instituição muito grande, mas ele é muito famoso pelo Erxer dele. Em inglês a gente chama Starkey, um K com uma estrela, uma estrela com um K dentro. Ele é um homem, fora que ele é um Tamid Raham gigante, ele estudou em Leikud, mas também ele é um homem muito curioso e entende muitas coisas. Uma vez ele contou uma história que depois eu vi que acho que era famosa, mas ele conta que uma vez, ele queria usar isso para algum assunto dele, mas a gente vai aproveitar a carona aqui. Uma vez ele contou que as pessoas todas quando entravam na sinagoga, num certo ponto da sinagoga, eles se curvavam e entravam. Eles andavam um, dois, três passos, se curvavam e entravam. Então era um, dois, três, quatro pessoas. Então esse turista foi lá, começou a olhar e falou, por que todo mundo faz isso? Ele começou a perguntar por que um faz isso, por que o outro faz isso e ninguém sabia responder. Ele falou, é, as coisas daqui sempre foram assim. Deve ter uma razão profunda, não sei. Até que procuraram um chamacho que trabalhava na sinagoga faz tempo. Perguntaram para ele, por que as pessoas fazem isso? Ele falou, a razão é muito simples. Faz muito tempo atrás tinha um aquecedor aqui, o cano passava justo aqui embaixo da viga. Todo mundo que passava, baixava a cabeça para não bater. Tiraram o aquecedor, continuaram passando igual, mesmo sem a viga, mesmo sem o cano. Todo mundo continua se inclinando igual, sem saber por quê. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem algumas coisas na nossa vida, pessoal, que a gente fala, já que ele fez, eu faço, já que eu faço, Bezat Hashem, que a próxima geração também o faça. Por que fazem? Porque é assim, igual que tinha viga, todo mundo se abaixava, aqui também todo mundo faz assim. Tfilá, assunto talvez seja o assunto mais difícil de abordar, porque muitas coisas a gente conhece, procurar uma coisa nova não é tão fácil. Repetiu o que a gente já sabe, não tem muita necessidade. Mas, se a gente for olhar, muitas vezes uma pessoa que já é um pouquinho mais religiosa, ele pode nem estudar todos os dias, ou nem estudar nenhuma vez por semana. Mas o conceito de Tfilá ficou carimbado nas pessoas, graças a Deus. Mas, hoje em dia, especialmente no século XXI, se tornou cada vez, com as distrações, mais e mais difícil de uma pessoa rezar, fazer Tfilá. Então, eu pensei comigo mesmo, o que a gente pode aprender aqui juntos para fazer a nossa Tfilá ficar ainda mais gostosa, mais querida ainda nos olhos de Hashem. E nos nossos olhos. Minha pergunta é o seguinte, quem falou que a gente precisa fazer Tfilá? Sei lá, eu rezo, tu reza, eles rezam, nós rezamos, tá certo. É igual o cano da calefação, mas não é por isso. Então, a pergunta é, por que nós fazemos Tfilá? Onde está escrito que a pessoa precisa, ou pode, ou deve fazer Tfilá? Então, já para começar, a gente fala todos os dias no hino nacional, A gente fala no Shema Israel, que a gente precisa trabalhar Hashem com todo Lev, o que é Lev, coração. Então, a Guimarã pergunta, como que se trabalha Hashem com o coração? Você vai falar trabalhar Hashem com a mão, pode ser levantar ou ser vertorá. Trabalhar Hashem com o pé e correr para a sinagoga. Mas como trabalha Hashem com o coração? Então, diz a Guimarã que essas três palavras, o que ela chama o lovdo, bechol, levavrem, se referem ao conceito chamado Tfilah Reza. Ou seja, nós aprendemos que a Tfilah é uma mitzvah da Torah. E ainda mais, Hashem chamou isso de Avodah, o lovdo Avodah. Porque Hashem próprio entendeu, com certeza, que Hashem criou a gente, ele sabe nossas adversidades, que a Tfilah é algo, se alguém falar para você, é difícil rezar, está certo? Porque Hashem chamou isso de Avodah, que Avodah é um trabalho, é um job. Tem que se esforçar para ver como rezar direito. Se alguém perguntar para a gente qual que é o seu trabalho, qual que é a sua Avodah, ou fala que é dona de casa, o outro é empresário, mas mesmo o trabalho de verdade da pessoa é o quê? Fora o que ele faz, um dos trabalhos da pessoa também é fazer Tfilah, porque isso é um trabalho e não é fácil fazer Tfilah. Agora, a Tfilah veio no lugar dos Corbanot, sim e não. Sim, porque ela tem o lugar dos Corbanot, e não porque na época do Betamigdash, novidade para todos, também faziam Tfilah. Porque está natural isso, o lovdov e rolevav hem, Tfilah. Então o conceito de rezar, mesmo quando tinha o Betamigdash, também existia. Ela não veio somente, quer dizer, entre aspas, para recompor o lugar dos Corbanot, que nós não temos mais sacrifícios. Na época do Betamigdash também tinha Tfilah. Inclusive, olha que interessante, tem um livro chamado Sefer HaRinuch, a gente já mencionou ele algumas vezes. O Sefer HaRinuch fala sobre tudo menos educação dos filhos, tá bom? Não tem nada a ver com o HaRinuch, com educação dos filhos. Ele fala para a gente o seguinte, se uma pessoa tem alguma dificuldade na vida dele e ele não faz Tfilah, qualquer dificuldade, pode ser com um cliente, pode ser para achar um lugar para estacionar, pode ser com os filhos, pode ser em casa, qualquer coisa. Uma pessoa que tem qualquer dificuldade e não faz Tfilah, é chamado que ele foi mevatel mitzvat ase. Ele deixou de fazer uma mitzvah da Torá. Igual uma pessoa, por exemplo, que ele tem que colocar Tfilim. Se ele não coloca, o que ele fez? Deixou de cumprir um preceito positivo. Então diz o Sefer HaRinuch, a mesma coisa. Uma pessoa que precisa rezar. E ele não, ele tem uma adversidade na vida, qualquer dificuldade, da menor à maior que ninguém tenha. E essa pessoa não fizer Tfilah, essa pessoa deixou de fazer uma mitzvah da ser positiva, como talvez não colocar Tfilim. Quer dizer, olha que interessante, a gente está acostumado a... Tfilah é shaharit minharvit, vai no automático. Mas a Torá está falando para a gente que não é assim. É chamado a Vodá, pessoal. É um trabalho porque não é fácil. Eu sempre penso comigo mesmo que antes de toda a Estadlut, antes de fazer qualquer esforço que a gente tem, a gente precisa fazer esse esforço, a pessoa tem que fazer Tfilah porque, acompanhem comigo, a Tfilah é parte da Estadlut, do esforço da pessoa. Em que é em tudo. A pessoa vai trabalhar? Tenho que participar, a Shem, no meu trabalho. Como eu participo, a Shem, no meu trabalho? Como eu participo, a Shem, na educação dos meus filhos? Como eu participo, a Shem, no meu casamento? Como eu participo, a Shem, em tudo que eu faço? Conversando com a Shem. A Shem, me ajuda. Estou indo visitar esse cliente, por favor. Eu conto mais uma vez, a Shem, com sua ajuda. Eu estou indo para casa, a Shem, eu conto mais uma vez com sua ajuda para que ele ou ela estejam bem-humorados. Eu estou indo educar os meus filhos e está ficando difícil hoje, porque tal coisa aconteceu hoje, tem prova, o que for. A Shem, por favor, me ajuda a, depois de tudo que a gente tenta fazer do melhor e do mais querido, ainda assim, que as coisas andem no trilho. Quer dizer, para que haja a Tfilahá, a gente precisa participar, a Shem. Tfilahá, a gente está acostumado com Shacharit, Minchá e Arvit. Isso são Tfilot. Mas quando eu falo a palavra Tfilah aqui no Shiur, se refere também a Shacharit, também a Minchá e também Arvit. Mas eu gostaria de traduzir a palavra Tfilah como conversar com a Kadosh Baruch Hu. Quando eu falei para vocês, onde aparece o conceito de Tfilah, eu falei para vocês na Torá, e a gente falou que aparece no Shema Estrela, como a gente mencionou alguns segundos atrás. Mas eu justo falei na Torá, porque o conceito de Tfilah, onde mais aparece fora da Torá? Fora da Torá também aparece o conceito de Tfilah. Costuma dizer que todo ateu, graças a Deus, ele também reza. Sério? Sim. Quando a pessoa entra em apuros, ele nunca teve nem uma educação judaica. Pronto, seja ele iudim ou não. Se ele for iudim, não teve nenhuma educação judaica. Porque ele grita, ai meu Deus. O que é ai meu Deus? Essa é a Tfilah que ele sabe fazer. Porque ele não fala ai, caiu o martelo no dedinho do pé dele. Vai. Porque ele fala ai. Porque ai meu Deus. É uma Tfilah. Porque dentro do instinto do ser humano, tem Tfilah. A Shem colocou nos genes da pessoa rezar. Independente se ele é iudim ou não é iudim, independente se ele é religioso ou não é. Quando a gente é iudim, a gente tem o mérito de ver isso aqui de uma forma um pouquinho mais elevada. Mesmo quem não é iudim tem isso dentro dele. Porque Tfilah faz parte da essência da pessoa. Eu vi uma história que ilustra isso muito bem. Vocês não ouviram falar nesse menino, mas tem um menino chamado Juan Diego. Te ouviram falar? Também não tinha ouvido. Mas quando a gente prepara churro, a gente aprende bastante. A história verdadeira, ele estava olhando na janela do orfanato onde ele morava. E teve uma cena que foi chocante para ele. Para a gente comum, graças a Deus, mas para ele chocante. Ele viu um pai e uma mãe andando com quatro filhos saindo de casa, assim que ele conseguia ver da janela, e entrando no carro. E as crianças estavam todas vestidas. O pai e a mãe sentaram na frente. Os quatro filhos sentaram atrás. Esse menino Juan Diego falou, Será que isso existe para mim também? Será que algum dia na minha vida eu vou poder fazer parte de algum carro, entrar com um casal na frente e eu sentar atrás? Parte de alguma família? Parecia uma utopia para ele. Ele pegou um papel, uma caneta, ele começou a escrever uma carta, ele fechou a carta e colocou-o dentro do correio do orfanato. O moço do correio levou essa carta. Essa carta estava endereçada a Deus. Deus. Juan Diego não é eu de Deus. Qual o remetente? O carteiro viu lá. Ele viu qual que é o remetente da carta. Não tinha remetente. A ideia que tem é que não se abria cartas. Hoje, tomara que também não se abra. Mas, antigamente, não se abria a carta dos outros. Era um crime. Era algo muito desleal. Então, o carteiro não sabia o que fazer. O que ele fez? Essa carta tomou atenção na mídia. Não podia abrir e não podia devolver, porque não sabia qual o remetente. Então, ele levou isso para o famoso ministro Espinosa. Eu vou ler para ele. E o ministro, não sei se ele se achou Deus, mas ele se achou na obrigação de abrir a carta. Pessoal, olhem o que esse menino do orfanato escreveu. Dear God. Querido Deus, né? Meu nome é Juan Diego. Sei que você sabe que meu nome é Diego, pois você, Deus, sabe tudo. Tenho nove anos de idade e moro no orfanato. Me ajuda se você puder. Esse ministro Espinosa agora precisava achar quem é Juan Diego, porque não tinha remetente. Ele começou a procurar nos orfanatos perto dele, mais longe dele, até que depois esse menino Juan Diego foi adotado pelo ministro Espinosa e virou parte da família dele. Da onde uma criança fala, eu vi ele, eu quero ser que nem ele? Escreveu um papel, isso também é te filar. Escreveu um papel endereçado a Hashem. Da onde vem isso, queridos? Vem do conceito que, independente se a pessoa é eudir ou não, o conceito de te filar está embutido dentro de cada um de nós. Ótimo por um lado e horrível pelo outro. Ótimo porque a gente pode usar isso e horrível porque, infelizmente, isso acaba virando muito, muito corriqueiro. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, já que a gente está fazendo de te filar, que quem não se fez vai falar, ops, como eu nunca pensei nisso antes. Talvez a resposta seja que dá medo, porque talvez a gente não saberia a resposta. É o seguinte, mas já que é o tema do estilo de hoje é te filar, então vamos aproveitar. É o seguinte, eu sempre ouvi, e eu acho que é certo isso, que tudo que a Hashem faz é para o bem. Sim ou não? Sim. Tá bom? Então ninguém discute isso. Ótimo. Nem sempre a gente entende qual o bem de Hashem, mas tudo que a Kadosh Baruch Hu faz, qualquer criança sabe que lá, na verdade, isso aqui é para o bem. Agora eu tenho uma pergunta. A gente consegue ver esse bem ou não consegue ver? Nem sempre, né? O Rafael Israel costumava dizer que, às vezes, esse exemplo tem que sempre ser lembrado, uma criança, ela de repente vê, não sei se ele usou o exemplo de um cinema, mas eu vou usar, que a criança está lá, ele entra no cinema, um segundinho, e aí ele vê um homem empurrando outra criança no filme, na tela. Ele sai correndo e fala para o pai, pai, isso aqui é filme de terror. Aí o pai fala para o homem do cinema, como, você queria que a gente entrasse no meio do filme, um filme de terror, eu e meu filho? Ele falou, que como assim, filme de terror? Ele falou, não é filme de terror. Ele falou, sim, meu filho saiu chorando, ele entrou um segundo e saiu aterrorizado. Ele falou, ah, bebê, o filme tem duas horas de duração. Seu filho entrou um segundo e saiu correndo. O que ele viu? Ele viu uma criança sendo empurrada por um adulto. Sabe o que estava acontecendo? O ex-lanterninha da nossa época, que ele falou, ele falou, olha, eu já vi o filme algumas vezes, porque eu trabalho aqui no cinema. No meio do episódio que seu filho entrou, tinha um menino atravessando a rua, o pai dele viu que ele ia ser atropelado, o que ele fez? Empurrou a criança. O pai amava a criança, mas naquele momento precisou empurrar a criança. Então, o Hafez Haim costumava dizer que a gente vive, Bezerat Hashem, com saúde 120 anos. Quantos anos tem o mundo? Quase que 6 mil. Então, a pessoa vive 120 anos, uma fatia do mundo, entra um minuto no cinema, ele quer entender tudo. Mas a gente sabe, todo mundo sabe que, quando a gente pode entender, tomara, e tomara que a gente entenda todas as coisas boas, e só tenhamos coisas boas, mas ainda assim, a gente sabe que tudo que Hashem faz é para o bem. Agora, se é assim, se fulano tem uma dificuldade em qualquer parte da vida dele, isso é para o bem dele, dela ou não? Tem uma dificuldade em casa, no trabalho, nos dois, é para o bem dele, ou dela, ou não é? Certeza que é, porque tudo que Hashem faz é para o bem, concordam? Plone, famoso Plone, Reuven, ficou doente, coitado. É chato? É. Mas é para o bem dele? Claro que é, porque tudo que Hashem faz é para o bem. Eu não entendo, porque a gente vive um minuto do filme de 6 mil anos. Seja que é para a pessoa crescer, ou que o desconforto é para trazer caparata a avonoto, mas de alguma forma é para o bem. Se é assim, a pergunta de um milhão é a seguinte, fazer filar devia ser uma haverá, um crime, igual com o Meyam Kippur, mais grave do que o Meyam Kippur. Porque, de novo, se Hashem colocou a pessoa naquela situação, como que ele pode rezar? Quando eu estou rezando, eu estou brigando com Hashem, eu estou discutindo com Hashem. Olha que ponta bomba. Reuven ficou doente doente. Ele começa a rezar para si próprio, por exemplo. O que ele está falando para Hashem? Eu sei melhor do que você, Hashem, o que é bom para mim. Se Hashem falou que é bom para ele ficar doente agora, talvez é bom ele ficar doente agora, e depois ele não ter problemas mais graves depois, Lohaleno. Seja se depois amanhã, se depois no Lamabá. Talvez é caparata a avonoto, talvez alguma coisa para ele crescer espiritualmente. Como é que é possível que a pessoa reza? Ah, sei lá, reza. O churro de hoje não é sei lá, reza. É entender o que é reza. É igualzinho. Não, pega uma empresa grande, talvez a Amazon vai. Entra lá, CEO da Amazon está sentado, o indivíduo está no primeiro colegial, vai fazer estágio, dois dias. Ele bate na porta do CEO da Amazon, fala, Habibi, eu não concordo com a sua estratégia financeira, nem de advertisement, de marketing. Eu falo para ele, não concorda, você nem sabe falar concorda direito, meu amigo. Você tem 14 anos de idade, eu estou aqui faz alguns anos, eu transformei isso aqui no império, eu não tenho nada de mercadoria, mas eu tenho tudo ao mesmo tempo. Você vem aqui passar um, dois dias e vai me dar lição de moral? Senta, olha, analisa e depois você me fala. A gente passa aqui pouco tempo. Como que a gente vai falar para a Shem, a Shem, eu acho que eu mereço mais, eu acho que eu preciso de mais, eu acho que aquela pessoa não precisa ficar doente. A Shem entende muito melhor do que a gente. De novo, rezar deveria ser proibido. A gente fala, que a gente faz Teili, para que nossos irmãos, que moram longe, mas são nossos irmãos, não tenham dificuldade de segurança também em Israel. Mas como? Se a Shem andou uma dificuldade lá, talvez é melhor que tenha alguma dificuldade, um míssel sobrevoando, e sendo interceptado, o susto já traz caparata vanot. Então como que a gente pode rezar para que nem tenha o susto? Talvez é bom que tenha o susto. A Shem sabe tudo melhor do que a gente. Eu queria encarar, te filar com vocês como algo sério e gostoso, mas não algo fofo, assim, só faz porque faz. Essa pergunta, quem fez uma vez, ela foi a Elie Lapian, ele fala algo que é bomba, ele fala o seguinte, ele fala, de fato, ninguém pode discutir com a Shem. É verdade. A Shem sabe tudo, e se aquela pessoa está doente, se aquela pessoa está tendo uma adversidade no trabalho, em casa ou o que for, é porque isso é o melhor para ela. É verdade, dito e feito, isso não tem o que discutir. Então, como que a gente pode rezar para nós mesmos, para sair de uma situação? Ele fala o seguinte, te filar não é para mudar a vontade de Hashem, atenção, te filar é para mudar quem nós somos. Eu me explico. Vamos dizer que tem uma flecha pessoal, indo atingir uma direção, um alvo que está a um metro de altura. Aquela flecha está indo bem na mira, só que aquela flecha é algo desagradável, e Hashem mandou a flecha. Hashem sabe o que é melhor para aquele alvo. Te filar não é para que a flecha mude a direção, porque é ridículo, Hashem sabe o que é melhor para aquele alvo. Te filar é para quê? Para que eu que estou agora com um metro de altura, por exemplo, me eleve e fique a um metro e cinco, metro e dez, depende da minha te filar, e aquele alvo continua atingindo um metro, mas eu estou agora acima de um metro, e por isso aquela flecha não me atinge mais. Espetacular. Te filar não é para mudar o que Hashem pensa, porque Hashem sabe tudo melhor do que a gente, ele sabe o que é melhor para a pessoa. De fato, é verdade. Mas te filar é para mudar a nossa pessoa. Aquela flecha continua indo para o mesmo lugar, seja ela boa ou não tão boa. Quando a pessoa se eleva, aquela flecha continua indo para o mesmo lugar, mas eu estou em outro nível, e aquela flecha não tem mais como me atingir, porque eu não estou mais lá. Agora, isso tudo é interessante, mas a velha rapiana continua e faz uma pergunta. E quando alguém reza pelo outro, como isso funciona? Se esse conceito de te filar é que não é para mudar a vontade de Hashem, mas é para eu me elevar, como que é possível eu fazer te filar pelo outro? Ele está deitado na praia, eu faço te filar para ele para ajudar ele, mas ele não está fazendo nada, ele está na praia tomando limonada on the rocks. Olhem que bomba. Se eu estou rezando pelo mesmo oréuvene que está na praia e ele não faz nada, ele tem algum mérito nisso ou não tem? Ele não está fazendo nada, ele está na praia tomando limonada, ele tem algum mérito? Qual o mérito? Que eu estou fazendo uma mitzvah melhor, ou uma mitzvah nova, ou um teilim, ou estudando alguma coisa a mais. Por causa dele, eu decidi fazer algo mais caprichado, ou uma mitzvah nova. Ele acaba por tabela também sendo elevado. Então aquela flecha que deveria atingir ele continua indo no alvo, mas ele agora mudou de endereço, então a flecha não vai mais atingir ele. Ou seja, quando nós conversamos com Hashem, tefilá de novo, não é só shaharit, minharvit, é quando eu converso com Hashem, onde eu estiver, em português, no idioma que for, eu estou conversando com Hashem, cada vez que eu converso com Hashem, eu mostro que eu dependo de Hashem, eu estou mais perto dele, eu estou me levando. Então, eu já não mereço mais aquilo que eu merecia antes. Mas a flecha continua indo igual, porque ninguém pode mudar a vontade de Hashem, porque Hashem sabe o que é melhor para aquela pessoa. Só que agora eu não sou mais aquela pessoa. A gente está acostumado, o que tefilá é shaharit, minharvit. E já é difícil shaharit, minharvit, ainda mais quando o minhar é no meio do dia, e o minhar é cada vez mais cedo. Em alguns países fica quatro da tarde, no Brasil às vezes chega cinco, cinco e pouco. Para chegar cinco na sinagoga, tem que sair, trabalha às vezes quatro e meia. E nem todo mundo pode sair, trabalha às vezes quatro e meia. É verdade. Então, minhar é muito difícil, mas, Hachamim contou para a gente que Eliá, o Anaví, só foi atendido no mérito de tefilá, de minhar. Por quê? Porque tefilá é rezar mais difícil. À noite dá para se organizar mais fácil, de manhã é começo do dia, rezar minhar, ainda mais com minhar não é difícil. Por isso que Eliá, o Anaví, falou, olha, eu fui atendido no mérito de minhar. Mas, tefilá, fora shaharit, minharvit, que é muito importante, são muito importantes, é minha relação com Hashem. É eu participar Hashem da minha vida. A gente, estou falando comigo mesmo, eu tenho que aprender um pouquinho, igual que quando eu tenho alguma dificuldade, eu ligo para algum amigo próximo, eu ligo para alguém, eu converso com alguém, esse meu amigo também tem que ser Akadosh Baruch Hu. Não deve ser assustador, se a gente tiver alguém no carro, sei que hoje com o celular nada mais é assustador, mas se a gente tiver alguém no carro, conversando com alguém, o celular está desligado, com quem ele está falando? Nem deve vir essa pergunta, um e o dia não tem que perguntar com o que ele está falando, ele está falando com Hashem. Em português, onde for, falar para Hashem, Hashem, eu conto com você, por favor me ajuda, Akadosh Baruch Hu, me ajuda a achar um lugar para estacionar Hashem, isso é tefilá. Eu sempre antes de dar um shiur, falo para Hashem, por favor Hashem me ajuda a preparar o shiur, me ajuda que o shiur serve de um jeito legal. Tudo na vida, o que a pessoa faz e gosta de fazer, para que tenha tzlachá, para que tenha sucesso, tem que fazer tefilá. Porque se não fica entre aspas, só tzshaharit vinharevit, aí fica igual a entrada da sinagoga, a pessoa se abaixa, e nem sabe mais por que está abaixando, nem sabe mais o que está falando na tefilá. Queria dar um passo adiante, e uma pergunta é de Sid Delisiyah. Rav Hirsh, em Parashat Vayerah, quando Avraham Avinu está fazendo tefilá, ele faz uma pergunta sobre o conceito de tefilá, não de Avraham Avinu, ele fala sobre o conceito universal de tefilá. Ele fala o seguinte, se tefilá é para eu expressar meus sentimentos para Hashem, e é verdade, como pode ser que Hashem estipulou shaharit, min hayarvit horário de tefilá? Eu não estou agora com vontade de expressar meu sentimento. Se tefilá é para que eu possa expressar meus sentimentos para Hashem, como que Hashem pode falar, reza de manhã, de tarde, de noite? Hashem, você não pode me obrigar de manhã, de tarde, de noite, talvez hoje ou amanhã, todos os dias, expressar meus sentimentos para você. Então diz Avraham, o que é tefilá então? Ele fala o seguinte, que tefilá tem o objetivo de conversar com Hashem, óbvio, mas tem mais um objetivo. É que quando a gente vive, pessoal, mais ainda no século XXI, isso se faz cada vez mais importante, a gente anda na rua, a gente vê pessoas que são completamente, me permitam estranhas, a tudo que a Torá gostaria que uma pessoa fosse, muitas vezes. A gente vê ideias que algumas vezes são opostas aos valores da Torá. Culturas diferentes, a gente anda na rua, a gente vive na rua. Então, a pessoa, Hashem falou, preciso que você toque no Pix, lembra do Pix? se proteja. Três vezes por dia. Pessoal, olha como é importante saber o que a gente está falando na Tefilá e tentar fazer o árduo trabalho da cabeça, andar junto com o cérebro. É muito difícil, porque na Tefilá a pessoa vai para todos os lugares, menos para o Sidur. É muito difícil, por isso que é chamado Avodash Balev, é um trabalho. Se concentrar na Tefilá é um trabalho. E cada vez que a pessoa se concentra, ele merece uma medalha, não de ouro, mas de diamante. Mas não pode perder e falar, olha, isso é bobeira. Não precisa continuar se esforçando. Se essa Tefilá hoje não foi boa, amanhã vai ser melhor. Por que a pessoa faz Tefilá? Não é para expressar o sentimento somente. Diz ele, quando eu falo para Hashem, Baruch Atadu, Rofê Roleh Amo Israel, eu estou no meio do meu dia, eu passei por um monte de coisas na rua, para que eu possa lembrar, e eu digo, homem ou mulher, que quem manda arifuar para a pessoa não é médico nenhum. Médico é um ótimo sharek de Hashem, e eu devo gratidão para ele, mas quem manda cura para a pessoa, quem é? Baruch Atadu, Rofê Roleh Amo Israel. Quando eu estou na rua, e eu fiz um ótimo negócio, ou dessa vez não deu tão certo, eu tenho shaharit minchayarvit, diz Ravir, para falar para mim mesmo, não é tanto para Hashem, Hashem escuta, mas é para mim também. Baruch Atadu, mevare hachanim, que é Hashem que manda sustento monetário para a pessoa. Ou seja, a Tfilah de Zravish, é para que eu me comunique com Hashem, mas é também uma aula de mussar para a pessoa, para lembrar que aquelas 19 brakhot, são únicas, exclusivamente, coordenadas por quem? Por Hashem. Isso mesmo. Baruch Atadu, Mish'anu Miftach La Tzadiki, que Hashem protege o Tzadiki. É isso mesmo, a pessoa tem que saber que quem protege um Tzadik, é Hashem. Todo o resto que eu possa fazer, contribui, mas quem faz de verdade é Hashem. Então, as 19 brakhot da Midah, são feitas, diz ele, que não é de dentro para fora, não é para eu expressar meus sentimentos para Hashem, mas é de fora para dentro, para que a mensagem, que as 19 brakhot são controladas por Hashem. Ou seja, se a pessoa fizer Tfilah de verdade, sabendo a tradução, ele sai da Tfilah outra pessoa, porque ele entende que quem coordena o business dele, ele ajuda, ele tem uma participação importante, mas o ele de verdade maiúsculo, que é quem manda na bola. Baruch Atashem, por exemplo, Mevarei Hashanim. A Tfilah tem um poder em especial, mas nem sempre, mas às vezes ela funciona desse jeito. História verdadeira, eu procurei, só o nome que foi mudado. Miriam teve uma notícia um pouco difícil para a vida dela, e ela foi procurar ajuda para os Rabanim, médicos, e falaram que não tinha nada para ser feito, assim saiu o diagnóstico. Tem um Rav muito famoso em Israel, chamado Rav Führer, entende muito de medicina, foi para ele também, e ela falou, vamos junto para o Rav Eliashiv, Talvez ele possa ajudar a gente com alguma coisa. Rav Eliashiv, olha o diagnóstico, olha para o marido, para a mulher, olha para esse Rav Führer, e fala, olha, eu gostaria muito de poder ajudar, eu sinto muito, mas eu não vejo nada que pode ser feito para melhorar a situação de saúde dessa pessoa. Miriam olha para cima, começa a chorar e falar, ela falou que criou uma audácia, não sabe de onde, para virar chifre, cavou da Rav, Rav, querido Rav, com respeito, não pode ser que não tenha nada que dá para ser feito, não pode ser, não pode ser que eu falar para os meus filhos amanhã, meus filhos vão me perguntar, será que você fez tudo para essa pessoa continuar viva? Eu não vou poder responder sim, Rav, é impossível que não tenha nada mais para ser feito, alguma coisa tem que ser que dá para ser feita. Rav Yashiv vira para ela, fala só um segundo, ele liga para um médico em Israel, em Estados Unidos, melhor dizendo, ele agenda uma operação, e Miriam vai com o marido, para os Estados Unidos de Israel, para os Estados Unidos, fazer essa operação. Essa pessoa volta depois da operação, levou um tempo, mas ela se recuperou, Rav Haim Kaniyevski, Genro, Dravil Yashiv, essa pessoa foi para o Rav Haim Kaniyevski e falou, Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor, em relação ao seu sogro. Miriam chegou e falou, eu quando fui falar com o seu sogro, Rav Yashiv, e perguntei para ele, o que deve ser feito, ele olhou para mim, analisou, e com muito sentimento e empatia, falou, não tem nada que dá para ser feito. E depois de um tempo, ele ligou para o médico, e agendou para mim uma operação, e o Baruch Hashem, a gente está voltando, e está em tratamento, e está cada vez melhorando mais. Manish Tanau, o que mudou do começo para o fim? Foi um minuto de lá para cá. Zé Afraim Kaniyevski, sabe o que mudou? Que no começo você perguntou para Rav Yashiv, ele falou, não tem nada mais que eu posso fazer, gostaria muito de poder te ajudar. Na hora que você levantou a voz e falou, é impossível, tem que ter alguma coisa que dá para fazer, eu preciso, eu suplico. Você caiu nas mãos de Hashem. Quando Rav Yashim entendeu isso, ele falou, olha, se você caiu nas mãos de Hashem, não tem nada mais impossível. Isso é tefilah. Ela não fez Amidah, não falou Baruch Hatadu. Tefilah é conversar com Hashem. Quando a pessoa faz tefilah do fundo do coração, não existe nada mais que pode bloquear a vida da pessoa. Não existe mais natureza. A natureza está abaixo da tefilah. No momento que a pessoa faz tefilah com sinceridade, ele conversa com Hashem, queridos, que é o que a gente faz, mas a gente faz três vezes por dia, e às vezes gasta o cartucho, como a gente fala em português. Mas se a gente levar consigo mesmo para uma vez por semana, pelo menos, parar e falar, eu estou conversando com Hashem, Hashem quer me escutar. Tefilah me eleva. Tefilah me faz ficar acima da natureza. Não tem mais natureza. Por isso que disse a Avraim Kanievski, quando você mostrou que você estava dependendo só de Hashem, e tinha alguma coisa para ser feita, a Revelechi falou, agora você pode ir no médico, porque o que o médico fizer junto com Hashem, certeza vai ter resultado bezá da Hashem, e teve. Quando a gente fala sobre tefilah, tem um assunto que sempre requer atenção, queridos, e eu sou apaixonado por hinur, por educação. O fato é que até hoje nunca consegui sair da escola. Eu perguntei, já faz algum tempo, em lugares diferentes, para Rabanime, em Ishivota, inclusive, você vê alguma diferença da tefilah, de alguns momentos para trás, de alguns meses e anos para hoje? Mudou alguma coisa? Ishivah, lugar que as pessoas sentem o estudo. Essa pessoa, que eu tenho muito carinho, falou, sim, mudou. Hoje é muito mais difícil. Perguntei para diretores em escolas fora do Brasil, você vê uma diferença da tefilah de 10 anos, 5 anos, e hoje, sim, nós vemos uma diferença grande de como que os alunos rezavam há 10 anos, como eles rezavam há 5 anos, e hoje, cada vez mais difícil. Sim. Por que a sinagoga mudou, pessoal? Qual que é a resposta? Por que a sinagoga mudou? Por que mesmo dentro de uma shivah, por que mudou? Porque a gente já falou muitas vezes, nosso shiur, que independente de onde a pessoa vive, ele não vive mais numa bolha. Talvez em Halab, na Polônia, ele vivia numa bolha, ele andava 3 quilômetros do momento que ele nasceu, até depois dos 120 anos bem vividos da vida dele. Hoje em dia, a pessoa anda 20 mil quilômetros por hora. como assim? Ele vai ver a notícia da China e volta em uma hora. Ele manda um WhatsApp para os Estados Unidos e volta. Quer dizer, a pessoa vive, ele anda mais por dia e vê mais coisas por dia do que uma pessoa vivia na vida inteira. É difícil. Mas ainda assim, a gente precisa conversar e ver sobre isso, porque tefilá, eu costumo dizer que porteiros de Genópolis sabem isso, mas a gente esquece. Um deles, qual que é um dos pilares do mundo? Avodá, avodá e tefilá. Não pode ser que eu vou entrar na sinagoga e rezar me dá, e eu nem sei o que eu falei, nem sei o que eu pensei, nem pensei em nada. Quer dizer, eu pensei em muita coisa, mas nada a ver com a tefilá. É difícil, mas não dá para abandonar o barco. É, talvez uma das coisas que mudou no mundo inteiro, seja em Chivoto, escolas menos religiosas no Brasil e fora do Brasil, é um fato isso, é o celular. Pessoal, me dói o coração, e tem que doer o coração de todo mundo, quando alguém está no meio da tefilá, mexendo no celular. A gente tem que sentir que isso não é normal e não é correto. Não podemos, queridos, perder essa sensibilidade. Outro dia, eu estava, já faz algum tempo, em algum lugar do mundo, seja ele no Polo Norte ou o Polo Sul, o Hazan estava começando a me dar, ele estava mexendo no celular, começando a me dar. Pessoal, quando a gente vê isso, a gente fala, eu quero ter um troço, quer dizer, não para ter, Deus me livre um troço, mas tem que chacoalhar, gente, isso. Tem que ser chato isso. É que nem quando alguém vê, alguém no Shabbat, hoje em dia, graças a Deus, já não está mais na moda. Alguém estacionar o carro na frente da sinagoga no Shabbat, abre a porta, sai com o celular e dá uma buzinada. A gente não vê Baruch Hashem mais isso. Alguém mexer no celular no meio da tefilada tem que ser algo estranho. Outro dia, já faz um tempo também, sabe-me que a reza de Nets é cedo. Eu me assusto quando vejo as pessoas conversando no Nets. Cinco da manhã, já tem papo. O que você já tem para falar cinco da manhã? Bom, mas já tem papo. Tá bom, mas tudo bem, graças a Deus, se você é com bom humor, nada contra. Estava começando o Birkatu Koanim, tinha uma pessoa mexendo no celular. Cinco e meia da manhã, Birkatu Koanim mexendo no celular. Talvez ele estava mandando, eu vou dar um lekaf zerru, talvez ele estava mandando uma mensagem para o Koen, dar uma barakah para ele, eu não sei. Mas para quem vê isso, não para Deus me livre e julgar as outras pessoas, isso tem que doer para cada um de nós. Porque se eu estou no tefilado, já é difícil se concentrar. Se eu estou ainda mexendo no celular, fica impossível. Com o celular no bolso, tremendo, isso já é difícil. O que acontece? Hoje em dia ninguém mais liga para ninguém, é só mensagem. Quando que eles ligam para a gente? Começou a me dar, é para tiro e queda, começa a tremer. Ninguém me ligou hoje! Mil mensagens, mas ninguém me ligou. Habibi, fala Hashem sefatai tiftah, que é segura que o celular vai tocar. Não é um teste? Na hora da reza, se eu de verdade estou falando com Hashem, Hashem sefatai tiftah, ufi a gita ir na terra, Hashem, abre os meus lábios, para que eu possa fazer tua tefilah, isso é uma tefilah, para que a gente possa fazer tefilah, Hashem me ajuda! Se eu estou com um celular tremendo no meu bolso, Halas, é impossível. Sem o celular tremendo, no começo da midá, eu vou lembrar que eu não coloquei zona azul. No meio da midá, eu vou lembrar que justo hoje, o despachante tinha que deixar um documento na portaria, eu esqueci. E eu vou lembrar que meu filho tem prova no fim da midá, e eu esqueci de falar para ele estudar, ele não levou o livro e vai respeitar. Bom, tudo bem. Fora um monte de outras coisas. É difícil. Por que é difícil ter cavanato filá? Por que quando a gente conversa com um amigo no casamento, a gente fica seis horas na mesa? Nem lembro o que falou, mas falou tudo lá, estava concentradão. Por que as pessoas conseguem ficar na mesa, te chamar três horas batendo papo, e para rezar três minutos é difícil? Qual que é a razão? A razão é simples. Já que a tefilah tem um poder gigante, torna-se mais difícil a pessoa se concentrar. Mas não é impossível, e Hashem espera, ele quer escutar a nossa tefilah. Toda a brahá, olha que interessante, toda a brahá. Baruch atá, Hashem, não é? O que é atá, pessoal? Traduzam a palavra atá para mim. Você é você também. No sidurim, o que está traduzido? Tu. Pessoal, tenta imaginar, você vai num cliente que você estima ele muito, que ele vem comprar de você. Tu. Se você estiver na Bahia, talvez, tudo bem, mas aqui em São Paulo, Porto Alegre, no sul. Você fala tu, talvez ele vai entender. Aqui em São Paulo, tu é som do chofar. Tu, 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 tu. O que quer dizer tu? Como que alguém chega para o diretor do banco, fala para ele tu? O que é assim tu? Quem te deu intimidade, Habibi? Como que a gente fala para Hashem, pensem junto comigo, tu. Você. Pelo menos o senhor. Eu acho que a resposta é a seguinte, todo baruch atá, gera um atá. Todo baruch gera um atá. Se a pessoa fizer baruch de verdade, eu reconheço que Hashem é baruch, que ele que é a fonte de todas as brahot. Baruch não é bendito, pessoal. Benedito é nome de porteiro. É bendito, quer dizer que Hashem é? Ele é a fonte das brahot. Se eu reconheço que Hashem é a fonte das brahot, isso me coloca na frente de Hashem. Então eu já posso falar atá você para Hashem. Toda barachá me coloca na frente de Hashem. Devia ter falado que era segura para parnaçá, né? Puxa vida. Ia funcionar melhor. Tá bom. Mas, baruch, como eu falo para Hashem atá, quando eu falo com Hashem, quando eu falo com Hashem, eu falo para ele atá você, porque toda barachá me coloca na frente de Hashem. Outro dia eu estava na escola e o menino falou, Rabino, eu tenho prova. Me dá uma braachá. Eu falei, eu vou te dar uma braachá? Você pode dar uma braachá para você mesmo. Ele falou, sério? Como eu faço? Eu falei, vem cá, come alguma coisa e faz braachá. Tá bom. Estava sentado na hora do almoço, o menino sentou do meu lado e começou a fazer a braachá de Alamichia, tinha comido macarrão. Eu falei, o que você está fazendo? Ele terminou, eu falei, coloca a volta, parabéns. Feito devagarzinho. Falei, Rabino, estou dando uma braachá para mim mesmo, para mim ir na prova. Show! É isso mesmo! A maior braachá que a pessoa pode pegar do maior av do mundo é Hashem. Baruch Atá, Hashem. Quando a pessoa faz uma braachá, ele está na frente de Akadosh Baruch Hu. Por isso que eu posso falar para Hashem Atá. E eu penso comigo mesmo, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu muitas vezes. Tem um monte de gente que vai ganhar um olá-ma-ba que ele nem tem ideia de por que ele está ganhando alguns bônus. parte vai ser por causa de mim. Me explico. Às vezes eu estou fazendo tufilá, às vezes eu quero me concentrar melhor. Eu tomo uma olhada assim na sinagoga, eu vejo alguém, não mexendo no celular, eu vejo outras pessoas também, que a pessoa está concentrada. Sabe quando você vê alguém conversando com outra pessoa? Você vê que ele está concentrado? A cara dele, dá para ver o gesto dele, não precisa balançar. Mas o gesto dele, a aparência da pessoa, o semblante já mostra que a pessoa está falando de verdade com Hashem. É isso mesmo. Eu olho para essa pessoa e falo, olha como ele reza bonito. Eu preciso aprender dessa pessoa. Pronto. Ele me estimulou a rezar melhor. Cada vez que a gente faz uma filá melhor, e mesmo que a gente não perceba, alguém olha para a gente e faz filá melhor, nós crescemos, e a pessoa que nem sabe disso ganhou bônus. Agora, pessoal, ao contrário também, eu faço questão de repetir. Se eu estou mexendo no celular, o que aconteceu? Pessoal, tendem voltar comigo cinco anos atrás, dez anos atrás na história. Alguém lia o jornal no meio da sinagoga, no meio da Midá? Terminou a Midá, alguém abria o jornal para ler? Eu fiquei pensando algumas horas sobre esse exemplo. Falei, tem um exemplo compatível. Pensei no jornal. Alguém abriu o jornal? Se a pessoa não abriu o jornal, entre a Midá e a Hazara, ou durante a Hazara, como é que ele mexe no celular? Eu tenho certeza que é sem querer. Mas a gente precisa se conscientizar. Uma dica para a tefilá ficar um pouco mais gostosa ainda mais é personalizar nossas tefilotas. Sério? Sim. Procura algumas pedidos pessoais e coloca ele em algumas partes da tefilá. Procura. Alguma parte da tefilá que tenha a ver com o chomei a tefilá ou no fim da Midá. Fala, Xema, eu queria pedir tal coisa. E personaliza a tefilá, porque a gente se liga mais com a tefilá. O Ravoube fala uma coisa no Leishur. Eu vou ler para vocês duas linhas. O Bali Arxovayachid Cheukhayavle Kavenbe Perusha Milim Bidiuk Kefishim Tzame Voarbe Biurei Atfilá Não pensa você, leitor do Sidur, que tem que rezar com a tradução exatamente como está escrito nos livros que explicam a tefilá. Sério? Então, como tem que rezar? Diz ele Se uma pessoa rezar somente como ele aprendeu a tradução na escola que também é importante Ele deixou de ser um ser humano que está rezando Ele virou um papagaio Então, ele fala Tenta procurar coisas que você se liga com a tefilá O pessoal do Ravoube falou isso O que é? Eu preciso achar partes da tefilá que eu consigo me conectar com elas E algo que turbina a nossa tefilá E aqui sim é uma segula, pessoal Avraham Avinu Rezou por Avimeler Avimeler sequestrou a esposa dele e Sará Ficou doente Avraham Avinu rezou por Avimeler para ser curado O que aconteceu nesse momento? Achem curou Avimeler Mas antes de curar Avimeler Curou Avraham Avinu e Sará E por isso eles tiveram um filho Daqui Agumana aprende uma lei Uma lei Igual tem lei da gravidade Achem aprende uma lei Toda pessoa que reza Por uma pessoa Por outra pessoa Ele precisa do mesmo elemento A pessoa que rezou Ela é atendida primeiro Ou seja Voltamos ao nosso exemplo de Ereuven Ereuven está com algum problema Ele precisa que Achem ajude ele E ele sabe que Shimon Também está com o mesmo problema Shimon pode morar em Nova Iorque Ele nunca viu Shimon Ou ele já viu Tanto faz Se ele rezar por Shimon Ele vai ser atendido Ereuven Aquele que rezou antes de Shimon Igual que Avraham Avinu rezou por Avimeler E Avraham Avinu foi atendido antes E daí que ele conseguiu Com cênus de idade Ter um filho E depois Avimeler também conseguiu Então toda pessoa que reza Assim diz o Talmud Isso é uma promessa de Achem Uma pessoa que reza Parnassar E for o que for Ele reza por alguém que precisa Achem vai responder para o orador Antes É isso mesmo Mas não é egoísta fazer isso Não é egoísta Depender de Achem não é egoísta Achem quer que a gente reze pelos outros Porque tefilá não é só para mim É para os outros também Eu acho que para a gente terminar A gente tem que rezar Acho que é meio quadrado O pessoal rezar somente Para que a gente tenha Parnassar E nossos filhos É importante isso Mas é um pouquinho quadrado Acho que a gente devia rezar também Para ser pessoas melhores Vou contar para vocês Uma história que me chocou Eu escutei ela acho que quatro vezes já Uma história verdadeira Já ouviram falar na Amazon alguma vez? Bom, beleza Bem-vindos ao mundo Um dos vendedores da Amazon De iPads Ele colocou os iPads dele para vender Ele teve uma surpresa monstra Ele viu que todos os iPads Foram vendidos da noite Para o dia Ficou feliz Isso nunca aconteceu Mas por outro lado Ele ficou preocupado Como pode ser que todo mundo Comprou os meus iPads E eu vendi eles da noite para o dia Bom, a alegria de pobre dura pouco O que aconteceu? Ele abriu o site dele De anúncio Na Amazon E ele viu que em vez de anunciar Os iPads por 400 dólares Ele anunciou por 40 dólares Ele ficou desesperado Porque não só Que a alegria de pobre dura pouco Que o prejuízo aqui Ficou um prejuízo gigante Ele vendeu todos os iPads por 40 dólares E não pode cancelar A venda Porque senão ele perde muita credibilidade Então ele não tinha como cancelar a venda Estava desesperado Ele não sabia o que fazer Ele abriu O e-mail dele E um dos e-mails Lá estava escrito O nome do e-mail Estava escrito Yehuda From Leikud Yehuda de Leikud Esse cara achou estranho Porque ele não conhece nenhum Yehuda Ele também não mora em Leikud Vendedor de iPads Esse Yehuda de Leikud Escreve o seguinte Nem se identificou Nem falou o sobrenome Pessoal Falou o seguinte Só estava escrito Username Yehuda de Leikud Eu Também sou vendedor De iPads da Amazon E o meu trabalho É vender iPads Mas para mim Poder vender iPads Eu sempre procuro Preços competitivos E eu faço um search Uma vez por dia De quanto estão oferecendo Os iPads a serem vendidos Eu vi Que o seu site Estava anunciando Por 40 dólares E eu não consegui Bater oferta Então eu decidi fazer Uma coisa para você Por você Eu comprei Todos os seus iPads Quando o senhor Estiver disponível O senhor me paga Somente o valor do iPad E o shipping E eu devolvo Todos os iPads De volta para você Esse vendedor Pessoal História Bomba Esse vendedor Da Amazon Verdadeira Se comunicando Com esse Yehuda De Leikud Que ele nem conhecia Falou para ele Por que você me ajudou? Ele falou Eu sabia que você é um Yehudi Ele falou Como você sabia? O vendedor de iPads Nem lembrou Que o username Dele Da Amazon Era L Y Barditchev Ele falou Se alguém tem o nome Do Ravlei Bitsev De Barditchev Deve ser Que ele é Yehudi Então esse Yehuda De Leikud Comprou Todos os iPads Para depois Devolver para o dono Para não ter prejuízo Será que contou Essa história Depois ele conta Uma coisa muito interessante Que Ligaram para ele E falaram Quem é esse Tal de Yehuda De Leikud Aí o Yehuda Falou para ele Mas o que te interessa? Ele não quer se identificar Ele quer fazer um resto Ele não quer se identificar Falou Que meu marido Essa pessoa Essa senhora Ligou para ele Falou Meu marido Também se chama Yehuda E também nós moramos Em Leikud Quando a gente está Recebendo mensagens 24 horas por dia E não somos nós Pessoal Eu chamo esse homem De um anjo Da Amazon Eu acho que Parte das nossas Tefilotes Tem que ser Procurar pessoas assim Que nem esse anjo Da Amazon Outras pessoas Que moram no nosso bairro Ou no nosso país Ou no nosso mundo Falam Uau Eu quero fazer Tefilá Para virar uma pessoa melhor Para ser um Yehuda Mais elevado Não pode ser Que eu vou me transformar Em uma nota de 100 dólares Pessoal Por favor Faz-se alguma coisa Mais do que uma cédula De dinheiro Eu preciso disso Para viver Mas eu não posso ser isso Tem pessoas Tentas que se preocupam Com Yehuda Alguns exemplos E com isso a gente termina Quantas pessoas Tem aqui no bairro Que se preocupam Com Yehuda Pessoal Agora é por causa De chuvas Acho que não teve um shabat Que não choveu Nos últimos quatro shabató Aqui em São Paulo Cada vez que a gente sai Shabat da sinagoga Chovendo O que a gente faz? Pega a capa de chuva Tem algum tzadik Não só que doa isso Que se preocupou Algum tzadik Não sei quem é Que se preocupou Em fazer o que? Tem a ideia De comprar capa de chuva Apagar E que tem Em todas as sinagogas São Paulo Fora de São Paulo Vai ter capa de chuva Pessoal Tem que realizar Para ter ideias Assim Para querer ajudar Os outros Tem gente que chega Cedo no Betacnesset Para ligar o ar-condicionado Para quando nós chegarmos O ar-condicionado Já está ligado Uau Sério E ainda tem gente Que reclama Que está muito frio Está certo É isso mesmo Tem instituições E todas precisam Que alguém arrume Se avertorá Na sinagoga E ainda mais Tem Baruch Hashem Quatro, cinco Minyanim Cada dia Tem algumas sinagogas Eu vi isso Uma planilha De como Que se avertorá Vai ser usado E quando vai ser organizado Segunda Quinta Arashodes Purim Sukkot Hanukkah Tem uma pessoa Que arruma isso A gente chega na sinagoga E está pronto Ai, ai, ai Se um dia não estiver pronto E em todos os outros dias Que alguém preparou Uau Tem que rezar Uau Que legal que tem pessoas assim Tem que me espelhar Nessas pessoas Um diretor de um açougue De uma sinagoga De uma escola De um gmar É isso mesmo Fazer tefilar para isso Essa semana Eu vi Baruch Hashem Que é um zerruto Tinha talvez Quinze shlichim Shabbat na sinagoga Alguém alguma vez Já pensou Aonde esses homens comem? Tem alguém que convida eles Uau Fazer tefilar para mim Pensar nos outros também Para ser uma pessoa Mais elevada É isso mesmo Que Bezat Hashem A gente possa fazer tefilar Para ser pessoas maiores Que a tefilar possa elevar a gente Que a gente possa estar pronto Para receber Abraha de Hashem Porque pessoal A Kadosh Baruchu Está afoito Me permitam A falta de educação Quando a gente fala de Hashem Ele está Morrendo de vontade De dar Abraha para a gente Ele só fala para a gente Por favor Me pede Por favor Pede Me pede que eu te dou Faz uma tefilar Se concentrando um pouquinho mais Mas eu só consegui melhorar Uma Abraha Só uma Abraha Não existe só A palavra só é um crime Uma Abraha é muito Cada Abraha Que eu melhoro Cada Abraha Que eu coloco meu celular De ponta cabeça E falo Olha Habibi Eu mando em você Você não manda na minha tefilar Você está de ponta cabeça Cada Abraha Que eu coloco meu celular No modo de silencioso Para ele não tremer Eu virei um gigante Uma pessoa que vira um gigante A Kadosh Baruchu Eleva ele Para as pessoas altas A Kadosh Baruchu Só tem Abraha Para dar Que Bezat Hashem A gente possa fazer parte Dessas pessoas altas Usar a tefilar Conversar com a Kadosh Baruchu E ter o mérito De receber Todas as Baruchu Que a Kadosh Baruchu Que é tento Nos dar Amém